Um homem já devia estar com uma mulher, o máximo de 5 anos, um filho de 5 anos. Ah, quero lá saber, a outra é que tem a ver. É que nós íamos a fazer. Olha, é tu ou não? Um homem já devia estar com uma mulher, 5 anos. A tu já fizeste décadas comigo e agora estás indo a esperar aqui. Oi, tu. Já estamos em, já estamos em 3 décadas. Já? Já. 3 décadas. 32. 31. 3 décadas. Banhar-nos à praia, fomos com eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, vou vestir o teu. Quando há noitinha na data aconteceu. A minha camisa, vou vestir o teu. A minha camisa, vou vestir o teu. Quando há noitinha na data aconteceu. A minha camisa, vou vestir o teu. É a minha camisa, vou vestir o teu. O meu filho, 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 o meu filho. Ah, esses beijinhos e abraços. Isso é tudo muito simples. O pior vem depois. Não é daqueles? Não é daqueles? Não é daqueles?